Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de aquário. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Aquário, seu arcano maior para abertura de portais, é a Roda da Fortuna. A Roda gira, vocês encerram alguma coisa, um ciclo, conexão, o que seja, e mudanças acontecem. As mudanças que trarão um novo ciclo. Nossa vida é cíclica, tudo começa, termina, enfim. Por isso que saem sempre, toda hora, as mudanças de ciclo. Então assim, não é ficar aguardando, é seguir o fluxo. Você e quem você ama estão em segurança. Não sei que conflito ou que situação que possa estar acontecendo aí na vida de vocês. Então, gente, você e quem você ama? Filhos, amigos, família, parceiro, parceira, enfim. Alguém importante para vocês. Então, não importa a situação que vocês estejam passando. Aqui mostra, fala para vocês, tenham confiança, né? A segurança de que tudo vai terminar bem. Mantenha a sua visão. Foco. Tá vendo as montanhas aqui no fundo? A montanha fala disso, sobre se manter firme, manter a sua visão. Ter foco. Não importa se desce, se sobe, né? Os acontecimentos. Levanta a cabeça e vai. E continua no seu propósito, na sua direção, no seu objetivo. E a sorte está do seu lado. Diante de todas as situações aqui, porque para mim é uma situação só, mas enfim. Fala da sorte. De acreditar. De confiar em si. Que vocês conseguem. Gente, desculpa se eu falei outro signo. Eu sempre peço desculpa, porque assim, às vezes eu acho que eu falei e não falei. Então, enfim. Né? Aquário. Sete de espadas. Tomar cuidado, né? Ou algo que fizeram, que possam fazer contra vocês. Porque o sete de espadas fala de situações, de pessoas que têm atitudes, de ações, enfim, que agiram, né? É, contra vocês. Então, aquela puxada de tapete, a traição. Sabe aquele algo que parece um soco no estômago que você fala? Gente, foi decepcionante. Só que assim, toma cuidado, fique esperto, né? Fala de desconfiança, mas assim, fiquem alerta, né? Porque quando as situações são assim, acontecem coisas assim, a gente baixa a guarda. Que a gente fica frágil, né? Então, tenta se manter, manter sua visão, né? Se manter firme aí, pra que nenhum outro tipo de coisa, situação ruim, né? Aconteça. Então, esteja alerta, tenta, tenta aí. Aquário. As de paus. Algo que inicia. Um caminho aqui, que é aberto, vocês dando um passo, começando alguma coisa. E o as de paus fala de motivação, tá? De empolgação. Os enamorados. Escolhas. Os enamorados, é lógico, né? Por causa do nome, relacionamento, mas... Não sei se vocês estão iniciando um relacionamento. Ou se vocês iniciaram. Vamos ver o que mais aqui. Algumas pessoas mostram uma escolha cega, tá? Gente, sabe aquele negócio que a gente escolhe, né? E não foi, não foi, não era, né? Aquilo. Mas, enfim. A vida não vem com manual de instruções, né? Então, cinco de espadas. O cinco de espadas fala dos conflitos, tá? De ficar pensando, repensando. Às vezes, se perdendo aqui, sabe? Ah, se eu tivesse feito diferente. Ah, se eu fizesse diferente. O mundo. Uma grande mudança. Algo novo. A virada de página, sabe? Vamos ver o que mais. Que pode não ser o relacionamento, tá, gente? Leitura geral. Várias situações. Aqui é uma escolha que vocês fizeram. De começar algo. Enforcado. Enxergando as coisas com outros olhos. Vendo por uma outra perspectiva. Saindo do lugar, tá? Porque o enforcado é aquele que se liberta, né? Da posição que está. Porque consegue enxergar. Quer clareza agora do que estava fazendo de errado. Ou do caminho que vai ter que seguir. Ou quem estava agindo de má fé. Ou quem está agindo de boa fé. Enfim. Enforcado são vocês se libertando de algo que estava te aprisionando. Seis de paus. Vitória. E isso... É... Foi a coisa certa. Vocês fizeram a coisa certa. A lua. As indecisões. Os medos. Igual eu disse. Vocês fizeram a coisa certa. Só que vocês ainda têm dúvidas. Será que eu fiz a coisa certa mesmo? E a lua fala sobre vocês enfrentarem as situações. Enfim. É... Tudo que te causa medo. Nossa, aquário. Nove de ouros. Nove de ouros. Independência. Não sei se vocês deixaram o relacionamento. Se vocês encerraram o ciclo muito longo. Gente. Ou encerraram uma conexão independente. Né? Se é amorosa. Se é de trabalho. Porque aqui vocês se libertam. De algo. Que... É... Estagnava a sua vida. E agora. É como eu disse. Muda tudo. Porque vocês... Tomam uma atitude. Vocês agem. Vocês falam. Né? Vocês fazem as coisas acontecerem. E o nove de ouros fala da independência. Tá? Se era um relacionamento aqui. Vocês... Ficam independentes. Sozinhos. Sozinhas. Rei de ouros. Que fala da segurança. Né? Da sua segurança. Da sua certeza. Da sua confiança. Nove de copas. Fala de paz. De estar bem emocionalmente. Sabe? Cavaleiro de copas. Sete de copas. A torre. Rainha de paus. Dois de ouros. Dois de ouros. E o as de copas. Olha, aquário. Pra muitos, pra alguns, aqui vocês se libertam. Mas tem outros que essa libertação, na verdade, não era de alguém. Mas era... Sabe quando vocês bloqueiam uma situação, uma conexão, algo, né? De fluir na sua vida, de fluir na sua vida, por causa de acontecimentos anteriores que não estão aqui. É porque aqui, além de mostrar o encerramento de algo aqui, uma escolha que vocês fazem, mostra também um relacionamento começando. Olha que coisa. Olha que coisa. Por isso que tem muita coisa encerrando e muita coisa começando. Ah, e alguém encerra um relacionamento e já começa outro? Gente, acontece? Tem muita gente que só encerra e continua a vida sozinha, sozinha. Mas tem pessoas aqui que encerram períodos, né? Uma fase da vida. E aqui começam uma nova história do lado de alguém. Não sei que tipo de relacionamento que vocês vão ter aqui com essa pessoa, tá? Namoro, né? Casamento, não sei. Mas aqui vocês decidem construir a vida do lado de alguém. Essa torre, na verdade, é a sua reconstrução. Do lado de alguém. Então, muita gente encerra algo aqui, tá? Pensamento, padrão, enfim. Só que é uma escolha que vocês fazem, porque vocês enxergam agora, é como se fosse o clique. As coisas de um jeito totalmente diferente. Pra muita gente. Ah, mas você falou que era alguém que encerrou um relacionamento. Tem algumas pessoas aqui que sim. Tá? Mas tem muita gente aqui que o que encerrou... Sabe aqueles pensamentos de tipo assim... Minha vida tá fechada, né? Eu não quero mais ninguém. Mas aí vocês se abrem, porque vocês enxergam aqui. Vocês mudam. Não é mudando de ideia. Vocês enxergam as coisas e veem que as coisas têm que ser diferentes. E vocês começam aqui, não sei que tipo de relacionamento. Com alguém. Nossa, claro. Tem muita coisa aqui. Mas uma coisa é certa. Muita coisa muda na sua vida. A partir do momento em que você... Acorda. Enxergam. Aquário. Ó. Encerra muita coisa. Corta muita coisa. Mas aqui tem uma grande transformação. Algo na sua vida muda muito. Um homem... Uma decisão. Uma conexão. Algo aqui que tá na sua vida. Qual o caminho, né? Qual o rumo. A cobra. E a transformação de novo. A cobra fala de cura, tá? De renovação. De transformação. Aqui é a mesma rainha de paus, tá? Porque mostram as duas pessoas. A conexão entre duas pessoas. Isso transforma e muda a sua vida. Não tem como, ó. Transformação de novo. Muita coisa que é cortada. Aqui vocês... Saem dessa confusão toda. Sabe? De não saber o que fazer. Não saber o que pensar. Vocês não estavam enxergando. E é como se agora vocês estivessem vendo com muita clareza aqui. Aquário e o aquário. O homem... E a âncora. A lua. Os obstáculos. Aqui tem uma decisão... Pra muitos de vocês. Por isso que ali é uma escolha. É como se, assim... Vocês escolhessem um caminho. Escolhessem alguém. É como se vocês tirassem uma pessoa da sua cabeça. Sabe? Sabe quando você tá... Não é que tá entre duas pessoas. É como se tivesse alguém na sua cabeça. E as coisas clareiam. E vocês deixam... Esse pensamento. Essa pessoa que tava. Né? Desfaz. E aí vocês enxergam aquela outra pessoa que tava na sua vida. Que é a pessoa com quem vocês ficam. Gente, é uma leitura... Assim... Praticamente, totalmente amorosa. Tá? E o que é cortado aqui... É o sentimento ou a ilusão por alguém. E aí vocês decidem ficar com alguém que é real. Aquário, é o que tá vindo. E vocês decidem começar algo novo aqui. É uma descoberta de vocês. Dos seus sentimentos. Gente... As coisas ficam as claras aqui pra vocês. Por isso que saem enforcada aqui. Vocês conseguem enxergar as coisas. Vocês realmente despertam aqui. Porque vocês estavam vivendo numa ilusão. E agora vocês estão enxergando a realidade. Quem é de verdade. Mas vocês ficam com a pessoa real, tá? Não tem como ficar com a ilusão, né? É a ilusão. Aquário. Espero de verdade que vocês despertem aqui. Espero que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tchau.